com graves danos neurológicos. Conseguiria lidar com isso? É melhor nos concentrarmos em pacientes que podemos de fato ajudar. Essa decisão não cabe a mim nem a você. A decisão é do Dr. Garrett. É neurologicamente impossível um paciente se recuperar a esta altura. De qualquer forma, o nosso dever é cuidar do paciente até o Dr. Garrett mandar ou o paciente falecer. Mas as imagens do cérebro indicam ausência total de fluxo. O nome do paciente é John. John Smith. Prazer, eu sou o Dr. Lulu. Tá. Eu e meus colegas discutíamos o caso do seu filho. Ah, eu ouvi a discussão de vocês, doutor. Pensamos estar a sós. É claro que pensaram. Mas eu estou aqui. E o meu filho está bem na frente de vocês. O meu filho consegue escutar, acreditem em vocês ou não. Então, daqui pra frente, eu não quero ninguém falando nada negativo sobre o prognóstico dele aqui neste quarto. Nós só vamos falar de vida perto do John. Será que eu fui bem clara? Senhora, não tínhamos a intenção de aborrecê-la. Eu perguntei se eu fui bem clara. Foi. Ótimo. Tudo bem com você? Passando aqui no finalzinho de vídeo pra pedir o seu like, sua inscrição. que nós estamos atrás de bater a meta de mil inscritos. Por favor, nos ajuda aí. Falou!